Tchulela 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 Música Expl Evans Bazaar Isso é uma época De cada dia Quandoั asks Amém. 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 Música Eu não sei se apresenta, meu irmão é vencer Não sei se apresenta, você queira Você está com minha vida, meu amor Eu não sei se apresenta, meu irmão é vencer Música 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 O que você quer dizer? E dá o bá turha lê que dá que lê E cosi quere E dá bá turha lê que dá que lê E dá o bá turha lê que dá que lê E dá o bá turha lê que dá 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 O que é isso? Música 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 Aparta daia... Outra daia deckar uma daia Legendas por TIAGO ANDERSON Música Música Não há uma palavra Isso é bom para mim Você faz o que você não quer admissar Você faz o que você não quer Você faz o que você não quer Você faz o que você não quer A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música